Olá, meu nome é Rafael Schmerling, eu sou oncologista clínico na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Agora, em junho, nós tivemos o congresso chamado ASCO, o maior congresso que trata a respeito de câncer, onde nós temos as principais novidades, os resultados dos principais estudos. Na área de melanoma, no câncer de pele, nós tivemos algumas atualizações importantes. Já era sabido há muito tempo que imunoterapia pode proporcionar aos pacientes ganhos prolongados. Um exemplo foi o estudo Checkmate 67, que na atualização de 6 anos e meio, mostrou que quase 50% dos pacientes ainda estão vivos. Esse é um número que não seria imaginável há alguns anos. Um outro estudo que usa a mesma combinação de drogas ipilimumab e nivolumab, só que agora em pacientes com metástases cerebrais, o que é um grupo muito mais grave, também mostrou em 5 anos a mesma magnitude de pacientes vivos. Lógico, num cenário mais selecionado, mas ainda pacientes muito graves. O que nós temos realmente de novo? Existe uma nova droga chamada Relatlimab, que é um outro inibidor de Checkpoint. Uma droga que interfere no mecanismo e na atividade dos linfócitos. Essa droga foi comparada com o nivolumab isolado ou ela em uso em conjunto com o nivolumab. E o que nós tivemos até então foi um ganho bastante pronunciado de controle de doença, o que nós chamamos de sobrevida livre de progressão. Os dados ainda não são maduros, não foram todos apresentados, mas há uma perspectiva real dessa combinação passar a ser um estándar na prática do melanoma. Um outro ponto muito interessante foi o uso de uma forma completamente distinta de imunoterapia, que nós chamamos de terapia celular. Para essa terapia, o que é feito são selecionadas células de defesa do próprio paciente. Essas células vão para um laboratório, elas são processadas e depois elas são reinfundidas no paciente, com o acréscimo de outras medicações para estímulo do sistema de defesa. Nós tivemos aí uma taxa importante de pacientes com novas respostas, mas o que é mais interessante, em pacientes que já tinham recebido outros tratamentos que já não funcionavam mais. Portanto, pacientes com um prognóstico bastante grave. Essa foi a principal atualização da ASCO. É lógico, nós tivemos outros estudos mostrando benefícios prolongados de drogas, nós tivemos análises de dados antigos e uma perspectiva de novas drogas para o futuro. Mas por hora, a gente vai esperar esses resultados. Legenda Adriana Zanotto